Rubens Barbosa, nós tivemos nos dois primeiros segmentos do programa várias referências a um conjunto de aliados internacionais da Venezuela, que são exatamente aqueles países hoje adiante na tarefa de contestar a ordem americana internacional. A perpetuação do Maduro no poder altera esse quadro? Como é que você avalia? Não, eu acho que reforça esse quadro. Tem hoje, já vimos isso nas manifestações dos governos da China, da Rússia, além dos latinos, Cuba, Nicarágua e tal, cumprimentando o Maduro pelo resultado da eleição. Então, claramente, aí você tem um reforço dessa posição desses países pelo isolamento que a Venezuela vai ter que enfrentar depois dessa crise eleitoral. Ela vai ficar mais isolada aqui na região, possivelmente vai ter mais sanções por parte do governo americano e você tem do lado dela justamente o anti-Ocidente, não é? Você tem, inclusive, a Venezuela está aplicando aí para entrar para o BRICS e tal. Então, você já está instalada aí com o resultado dessa eleição uma participação, uma crescente influência geopolítica no nosso continente, que é um continente que é periférico nas questões internacionais, mas que pode se tornar, não esqueçamos, as ameaças de Maduro à Guiana, que poderá no futuro trazer consequências importantes aqui para a região e colocar ainda mais a posição do Brasil em cheque. Agora, eu queria só mencionar, como vocês devem ter acompanhado, se espera amanhã um pronunciamento conjunto do Brasil, da Colômbia e do México, numa posição que não é exatamente igual, mas é uma posição semelhante e o Brasil procura agora conseguir algum apoio para respaldar a posição que ele vier a adotar. E eu acho que isso é importante também em termos geopolíticos e tudo, que a designação do Celso Amorim para ir à Venezuela foi um erro da política externa, porque colocou o Brasil no centro dos acontecimentos com um assessor principal do presidente. Em vez de nós procurarmos, através do Ministério do Exterior, coordenar uma posição de conjunto, nós deixamos isso vago, prevalecer o interesse ideológico, eu insisto nisso, em relação aos princípios, aos interesses brasileiros. E tem um outro aspecto geopolítico também, que a gente não pode deixar de levar em consideração. Nós vimos nesses últimos meses, apesar das sanções americanas, um aumento da exportação de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos. A Chevron agora acabou de fazer um acordo, foi anunciado outro acordo da PDVSA com a British Petroleum para exportação de gás natural para Trinidad e Tobago. Então, apesar dessas rivalidades, mesmo no caso dos Estados Unidos, com críticas, sanções, a questão geopolítica prevalece, porque interessa aos Estados Unidos ter o tipo de petróleo da Venezuela. Então, apesar das sanções, os Estados Unidos ainda ajudam a Venezuela, que nesses últimos anos até melhorou um pouco, está crescendo, está com uma inflação menor, e por causa desse apoio que vem dos Estados Unidos, de empresas americanas, empresas europeias, que estão fazendo negócio de petróleo na Venezuela. Lourival, seguindo um pouco a linha de raciocínio do Rubens, estamos diante, então, de uma Venezuela, primeiro, acostumada a resistir às sanções, segundo, do ponto de vista geopolítico, em posição muito confortável? É, só complementando, eu tenho dito também que a ida do Celso Amorim é um grande equívoco, porque compromete o Brasil com o desfecho de um processo que sabíamos que seria complexo, tumultuado e dá um prestígio ao regime, né? Tira essa sensação de isolamento, já que o maior país da região, vizinho da Venezuela, prestigia o processo com a presença do braço direito do presidente Lula na esfera internacional, e ainda por cima, demonstra que mesmo a presença dele lá não traz informação para o país, porque outros países que estão com embaixadores conseguem entender o que está acontecendo rapidamente, e nós que temos embaixadora lá, poderia ter enviado seus relatórios profissionais, acabou tendo essa justa posição com uma pessoa que tem carreira diplomática, mas tem um papel político e que parece não estar muito seguro sobre o que está acontecendo lá, quando é visível o que aconteceu para o mundo inteiro. O regime venezuelano já tem um sistema para navegar nesse ambiente, digamos, hostil a ele, por causa das violações e dos crimes que ele pratica. Ele gostaria de ter aproveitado a janela de oportunidade aberta com as sanções com a energia da Rússia, Estados Unidos e União Europeia se aproximaram e o resultado foi o acordo de barbado, exatamente para tentar viabilizar a compra de petróleo. Aí o Maduro fez uma leitura equivocada de que o mundo estava dependendo dele e que ele não precisaria cumprir o acordo de barbado. Então ele assinou e rasgou imediatamente. Aí também o Brasil cometeu um erro grave ao ser avalista de um acordo e também a demorar, parece que até hoje o Brasil não entendeu que esse acordo já foi rasgado quando a Maria Corina Machado foi impedida de participar. Mas a Venezuela tem 300 bilhões de barris de petróleo de reserva, é a maior do mundo essas reservas, não conseguem explorar por incompetência, mas pelo modelo econômico muito desfavorável, mas é o suficiente para manter um regime que tem uma pequena plutocracia, um número pequeno de pessoas para enriquecer, para embolsar esse dinheiro e uma maioria de pessoas passando fome, tendo todo tipo de necessidades, que acaba sendo conveniente para o regime. Esse é o modelo norte-coreano. Você tem uma grande multidão de famélicos que dependem da cesta básica, do dinheiro, da assistência do governo para sobreviver. Isso acaba virando um instrumento político usado pelo regime, combinado com a grande repressão, aí eles conseguem ir navegando. E é óbvio, é bastante claro a escolha do Maduro. Ele adoraria ser admirado por todo mundo, vender petróleo para todo mundo e tal, mas ele não renunciaria ao poder para poder ter esse tipo de prestígio, até porque o prestígio não seria para ele. Então, ele prefere se apegar à China, à Rússia, Irã, Síria, Coreia do Norte, Cuba, Bolívia e, em parte, também ao Brasil, de Lula. Caio, você mesmo disse várias vezes na semana passada, na nossa roda, hoje de novo, o quanto você se dedicou a tentar entender o que está passando na cabeça dos que formulam a política externa brasileira. Aí vem a questão que parece simples, mas, no fundo, ela é complicada. Caio, como é que você responderia à seguinte questão? Afinal, o Brasil quer que aconteça o quê na Venezuela? William, o Brasil, do que eu ouço, apurando, enquanto repórter, com os diplomatas que estão diretamente engajados nesse processo, que é uma estabilização política. Ao Brasil não interessa uma Venezuela instável, por N fatores. Por exemplo, a gente divide 2.200 quilômetros de fronteira com eles, com povos Yanomami dos dois lados, com garimpos ilegais, muitos ilegais, dos dois lados. E a grande dificuldade, o grande projeto do Brasil é conseguir, vamos dizer assim, inserir a Venezuela nos fóruns regionais, porque sem a Venezuela o Brasil não consegue exercer a prioridade da política externa brasileira, que é consolidar uma liderança regional que vem perdendo nos últimos anos. Então, a justificativa para uma proximidade com o regime do Maduro é justamente essa, de você conseguir participar como um interlocutor e fazer as pontes com os outros vizinhos que têm resistência a eles. Só que, a partir de ontem, isso, de certa maneira, esses blocos, o embaixador falou aí desse bloco que o Brasil está tentando formar com o México e Colômbia, mas tem um outro bloco que foi consolidado hoje, que é os Estados Unidos, com mais 10 países. Para citar alguns vizinhos, Uruguai, Paraguai e Argentina e Chile, que apresentaram na Organização dos Estados Americanos um pedido para uma reunião sobre Venezuela. Agora à noite me veio a confirmação que essa reunião vai acontecer na quarta-feira, às 15 horas. São 34 países que compõem a Organização dos Estados Americanos, já tem um bloco de 11 ali. E o Brasil não faz parte desse bloco de 11, que pediu uma reunião justamente para discutir. Então, na medida em que me parece que o Brasil tem o plano, mas ele não consegue pôr em prática e, nisso, vê vizinhos relevantes se organizando estruturalmente e formando um bloco grande para levar esse debate sobre Venezuela para um dos principais fóruns do continente, que é a Organização dos Estados Americanos. Então, eu te diria isso, William. Nessa linha, a grande preocupação que eu sinto é com a instabilidade política na Venezuela. Sem falar se é maduro ou se é oposição. De certa maneira, você ter um país instável na região, você dificulta a prioridade do governo brasileiro, que é ser o líder regional. E a gente está vendo, nessas últimas 24 horas, outros blocos se formando e o Brasil ficando de lado. Bom, a eleição americana mudou radicalmente a situação desde a renúncia de Biden. E tudo indica que agora Kamala Harris é competitiva, pode ganhar as eleições. Então, com certeza, manterá uma continuidade da política de defesa da democracia. No caso de Trump, a questão do valor democrático não tem a menor importância, digamos. Aí vai ser puro interesse nacional americano, eventualmente, inclusive, apoiando as companhias de petróleo que invistam na Venezuela. Mas também pode ter uma atitude de confronto com a China e com a Rússia. Difícil de avaliar isso neste momento. Rubens, eu sei que o assunto é complexo, mas sou obrigado a pedir síntese. Trump, Kamala Harris e Venezuela. Eu acho que vai continuar a política americana de sanções à Venezuela. E se o Trump for eleito, concordo com o Viola. Ele vai facilitar ainda mais o comércio que já existe hoje, apesar das sanções de venda de petróleo para as companhias americanas. A Chevron tem refinarias que foram construídas para refinar o petróleo venezuelano, que tem as suas características técnicas próprias e que são complementares no mix do petróleo americano. A Citgold, que é uma estatal venezuelana, tem 16 mil postos de gasolina nos Estados Unidos. E aí o governo Biden, por exemplo, usa uma torneira para dar licença, são waivers, tira licença da Chevron, dá licença para a Citgold, tira licença, enfim, e tem feito isso de acordo com a questão da democracia e também da questão da necessidade de petróleo, ocasionada pelas sanções contra a Rússia. Com a Harris deve continuar isso. O Trump é muito, muito imprevisível, mas ele tem uma abordagem mercantilista das relações. Mas ele também tem um aspecto ideológico importante, ele pode priorizar, dar um recado contra a esquerda e tal, e se mostrar como campeão das questões nacionais. Agora, a Venezuela realmente não está no topo da prioridade da agenda dos Estados Unidos. Caio, sua manchete matadora, sobrou uma manchete para você falar da eleição americana em Venezuela. O grande ativo do Maduro é muito mais o petróleo que ele tem, dessas bilhões de barris de reservas, do que o próprio regime autoritário em si. É essa maior reserva de petróleo do mundo que garante e vai garantir a permanência do regime autoritário.